A pró-reitoria de pós-graduação em pesquisa divulga que são abertos cinco editais para bolsas de iniciação científica e tecnológica. Os editais são o PIBIC, o PIBIT, PROBIC, PROBIT e ICREUNI. Aqui comigo está o coordenador de iniciação científica da UFSM, Alessandro Dalcol Lúcio. Professor, como que funcionam esses editais? Bom, esses editais são os editais tradicionais da Federal de Santa Maria e são os editais com concessão externa à universidade, com concessões do CNPq e da Fapergis, além do recurso que vem em destaque do programa Reúne. Esses editais são destinados aos professores doutores da nossa universidade e que trabalham com a parte de pesquisa, iniciação científica e iniciação tecnológica. E os requisitos para os bolsistas são os mesmos em todos os editais? Sim, o requisito para o aluno ser bolsista são os mesmos. Ele tem que ser um aluno regularmente matriculado na nossa universidade, independente do curso. e esse aluno será indicado pelo professor contemplado com a bolsa. Então, os nossos programas selecionam os projetos e os professores e é prerrogativa do professor fazer a indicação desse bolsista. O senhor não poderia falar um pouquinho sobre cada um desses editais? Bom, a gente sempre separa os editais por categorias, né, para a gente poder, inclusive, saber gerenciar bem esses programas. Então, nós temos a modalidade de iniciação científica, nós temos o PIBIC, o PROBIC e o IC Reúne. Bom, o IC Reúne é um programa que nós criamos em 2010, que ele trabalha, então, com o recurso do programa Reúne, do governo federal, e ele se destina a distribuir bolsas para os alunos num período de oito meses, então a bolsa é de maio deste ano a dezembro deste ano. E o professor docente, doutor solicitante, ele tem que ter a prerrogativa de não ter sido contemplado com cotas de iniciação científica em nenhum dos outros programas já lançados pela Proreitoria este ano. Já o programa PIBIC e o programa PROBIC, respectivamente CNPQ e FAPERGS, são os programas institucionais dessas agências de fomento que distribuem, então, essas bolsas de iniciação científica. Nós temos uma grande perspectiva este ano que o número de bolsas, ele aumente. Nós trabalhamos ano passado com 190 bolsas do PROBIC e 321 bolsas do PIBIC. A nossa perspectiva é que esse número de bolsas aumente e, por consequência, nós teremos um número de professores contemplados bem maior. E como que está o cronograma desses editais, professor? Bom, independente do programa e do edital, nós temos, além desses dois, PIBIC e PROBIC, nós temos de iniciação tecnológica, que é o PIBIC e o PROBIC. Que aí a diferença é que se trabalha com iniciação tecnológica, onde o projeto tem que gerar, ou tem que ter a possibilidade de gerar um pedido de proteção de patentes. E, como eu disse, independente dos editais, então, nós estamos com esses cinco editais abertos, nós, até o dia 3 de maio, o programa, então, está recebendo as inscrições dos professores. A nossa perspectiva é que, no dia 21 de maio, para os programas da FAPEGS, PROBIC, PROBIT e para o IC REUNE, já tem a divulgação do resultado preliminar. E, no dia 30 de maio, já o resultado dos programas do PIBIC e do PIBIT. Nós temos, também, a informação importante a ser repassada pelos nossos professores, que, da mesma forma como fizemos ano passado, todos os pedidos, todas as solicitações devem ser via portal do professor, no link, submissão e gerenciamento de bolsas e projetos. Qual que seria a importância para a universidade de ter esses vários editais, com relação à iniciação científica e tecnológica? Bom, a grande importância, é o grande objetivo desses programas, é que você dê a oportunidade que os alunos da graduação se insiram nos grupos de pesquisa, nas pesquisas que estão sendo desenvolvidas dentro da universidade, nas múltiplas áreas de conhecimento. Então, já é a primeira grande oportunidade desse aluno estar diretamente vinculado a um professor, trabalhando diariamente com pesquisa científica e pesquisa, também, no caso, tecnológica. A gente percebe nos relatórios que a gente vem recebendo anualmente e nos indicadores que esses programas geram para nós, que é a grande chance desse aluno já trabalhar no meio científico, na redação de trabalhos científicos, na elaboração e apresentação de resumos em congressos nacionais e internacionais. Então, a gente diz assim, que é uma grande preparação para o meio e mundo científico que esse aluno tem, e que praticamente já dá um belo de um treinamento para aquele aluno que venha migrar para um curso de mestrado, um curso de pós-graduação. Esses editais, eles podem ser acessados na página da pró-reitoria de pós-graduação, não é, professor? Os editais estão disponíveis, então, não só o edital, mas as respectivas fichas de avaliação na página da pró-reitoria, o fsm.br.prpgp, no link editais e editais internos, então, existem lá os links específicos para cada um dos programas, onde pode ser baixado, não só o edital na íntegra, mas também as fichas de avaliação, o modelo que deve ser preenchido e submetido pelo professor dentro do portal do professor. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa? A gente só tem a dizer à nossa comunidade que, a cada ano que passa, a universidade vem sendo contemplada com um número maior de bolsas, e que vem acompanhando, de uma certa forma, a evolução que nós estamos percebendo dentro da nossa comunidade interna da UFSM.